Tu já teve algum problema com o jogador? Já. Já tive problema com o Henrique. Com o Henrique? Aham. Mas tu lembra o porquê? Lembro, pô. Crítica no Twitter, né? É... O que que acontece? Isso aí, gente. Repito também. Henrique, não tenho nada contra você, meu amigo. Nem contra você, nem contra tua assessoria. Nada. Absolutamente nada. Muita gente... O assessor dele, o Roger, que também é gente boníssima, achava que eu pegava muito no pé do Henrique. O Roger que tava junto com o Thales Magno. Isso. Eu conheci o Roger. O Roger é gente boa pra caramba. Surfista, maneiraço, maneiraço. E nessa época, o Roger era muito bolado comigo porque eu falava realmente muito mal do Henrique. Mas as pessoas têm que entender... E bota uma coisa na cabeça de vocês. Eu só posso falar por mim, tá? Só posso falar por mim. O Pedrosa não tem nem bicho de estimação e nem ódio contra ninguém. O Pedrosa, jornalista, avalia o que tá sendo feito dentro de campo. Eu vou ser hipócrita pra você falar, Dieguinho, que eu não tenho simpatia com alguns jogadores. Eu tenho. Eu gosto muito do Nenê. Não só como pessoa, mas também como jogador. Só que se ele jogar mal, se ele fazer alguma besteira, eu vou falar. A questão do Henrique era exatamente a mesma. O próprio Thales Magno batia muito no Thales Magno na reta final dele lá porque você via que ele não tava desempenhando não só o que você via como jogador de futebol, mas você via que ele tava indisciplinado, que ele tava meio fora do eixo, assim, no geral. E não interessa isso pra mim. Tipo, o que o cara ali é dentro de campo é o que eu vou falar. E eu criticava muito o Henrique com razão. O Henrique fez parte de três dos quatro rebaixamentos do Vasco. O Henrique é um jogador que muita gente fala assim, ah, nesse elenco de hoje, ele seria titular. É claro que ele seria. Isso quer dizer que o Henrique é muito bom? Não. Olha quem é o lateral do Vasco hoje, é o Edmar. E o Henrique Almey é, desculpa, ele tá sendo preterido pelo Zé Ricardo de uma forma bizarra. Entendeu? E assim, então eu criticava muito, muito, muito o Henrique, muito, e aí ele meio que veio falar comigo no Instagram. Vem mandar mensagem, tipo assim, o que você faz é covardia e tal. Aí eu falei, Henrique, irmão, covarde seria se eu te xingasse, se eu te ofendesse, se de alguma forma eu ferisse teu caráter. E nada disso eu tô fazendo. Eu trabalho com futebol, eu sou jornalista, e a minha análise ali é dentro de campo. Se tu quiser, irmão, sentar pra tomar um café, se tu quiser sentar pra gente almoçar, pra gente conversar, botar isso em pratos limpos, beleza. Mas é por quê, Diego? Isso também tem que partir do cara. O cara trabalha com aquilo ali. O cara é jogador, porra. Desculpa, eu não gosto de fazer esse paralelo. Por quê? Se ele ganha 100 mil, 150, 200 mil, é porque o futebol é um meio que gera muito dinheiro. Então eu nunca vou usar esse argumento pra falar assim, tem que ser cobrado mesmo, não sei o que. Agora, você não entender que você é funcionário de um clube que move paixão e que move, obviamente, a imprensa e que você tá sujeito a críticas, aí não tem jeito. Porque eu acho que o jogador, ele pode até ficar bolado com a imprensa, muita gente viaja mesmo, perde a noção, entendeu? Agora, ele não ter uma própria autoavaliação, aí eu já acho errado. Eu acho que é só isso que eu peço dos caras, entendeu? Porque quando eu erro, o Dieguinho, a galera cai em cima também, entendeu? Quando eu erro, eu faço minha autoavaliação. O cara não fazer isso, aí é problema dele. Não vai gostar de mim? Irmão, tamo junto, mas o meu trabalho eu não vou deixar de fazer. No dia que teve a porrada na arquibancada, o meu amigo foi embora com a namorada e a minha mãe no meio da confusão e o jogo da volta, o Vasco ganha de 2x1 com o gol do Benito de fora da área que desvia e o teu Henrique vai cruzar uma bola, desvia e cai dentro do gol. Pra você ver, cara. O único gol dele na camisa do lado. Pra você ver, cara. O único gol que o cara fez em mais de 150 partidas foi um gol desviado. Desviado. Então como é que eu não vou criticar esse cara, mano? Ele é lateral, gente. Porra, mas pera aí. Não, pera aí. Porra, ele é lateral. Porra, quantos laterais aí a gente vê que faz gol? O Dan... O... Aranda. Não. O que passou pelo Vasco também. Tá no Goiás, agora eu só não me engano. Tá no Goiás? Que tava no Fluminense. Danilo Barcelos. Ah. Esse cara... Ah, mas bate a falta, porra. Mas a questão não é essa. Esse cara, ele... Ficou no Vasco em, sei lá... Uma temporada só. Foi uma temporada só que depois ele foi pro Botafogo. Ele teve o triplo de participação em gol do Henrique durante 10 anos de carreira do Henrique. Não tem como, pô. Tipo assim, me desculpa, são características diferentes, são... Mas o que eu sempre falei do Henrique é ele é o mesmo jogador desde o momento que ele entrou como profissional. Entendeu? Ele nunca evoluiu. Eu acho ele um bom lateral defensivo. O grande problema do Vasco pra mim é que o Vasco tinha o Henrique que era um jogador mediano pra comum, sendo que os outros eram todos 15 vezes pior do que ele. Por mais que você não gostasse, só tirar por tirar, você vai botar alguém pior. O grande problema era trazer alguém melhor que nunca veio. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Hoje a gente vê no Riquelme que por altas e baixas, por falta de sequência, por que o motivo for, ele ainda também não pegou a camisa e falou, ó, resolviu o problema da lateral. E quando resolver, ele vai fazer 15 bons jogos e vai pra Europa também. Ele vai. Não tem jeito. É um fato. É um fato.